Então, achar que só por via das sanções vai cair, é lógico que não, o governo americano sabe disso, os europeus sabem disso, e é por isso que eles estão fornecendo tantas armas para a Ucrânia. Porque é justamente ao elevar o custo da guerra, um custo que não passou pela visão, pelo planejamento estratégico errado, agora a gente pode afirmar errado o que foi feito, é que está sentindo que não vai ganhar. O grande problema é que hoje, na verdade desde o começo, o Putin não queria neutralidade. Quando ele dizia, eu quero a desnazificação, o que significa isso? Ele acusa o governo do presidente Zelensky de ser nazista. Zelensky, um filho de judeus, nazista. Mas tudo bem, né? Desculpa te interromper, desculpa te interromper, mas há um fato de que na Guarda Nacional há milícias nazistas, isso é um fato. Assim como você tem diversos apoiadores daqui do presidente Bolsonaro, que também são, e que precisam do quê? Não, peraí, peraí. Um líder, principalmente um líder, principalmente um líder de um governo. Não, não, principalmente um líder de um governo que está numa linha tênue. Apoiador do presidente nazista, uma acusação muito grave. Você está sendo quase derrubado, se você enfraquecer diante da Rússia, por quê? Porque esses grupos estavam ameaçando derrubar Zelensky. É só ter acompanhado um pouco a dinâmica da política ucraniana. Sim, apoiou. Por quê? Para se manter no poder, teve que apoiar tudo isso porque você tinha a Ucrânia com um território tomado pela Rússia, Crimeia, desde 2014. Uma Ucrânia, um território que foi separado por, entre aspas, separatistas ucranianos que foram incentivados por Moscou. E que quem estava também combatendo isso, esses grupos ultra, de direita, se quiser chamar de nazista, pode chamar, dê o apelido, o adjetivo que você quiser. Mas essa é a dinâmica da região. Então, você dizer que o Putin queria somente, agora, a neutralidade, desde o começo, não. Ele queria o quê? Quando chamar de nazificar, é tirar os Zelensky do poder. Quando ele falava, desmilitarizar, significa o quê? Você desarmar a Ucrânia. Deu errado. Deu shabu. Nas 48, 72 horas passaram, e ele não conseguiu isso. Portanto, a Rússia, hoje, se encontra numa situação muito complicada. A entrevista que o presidente finlandês deu hoje, para uma emissora internacional, já deu um pouquinho de esperança. Por quê? O presidente finlandês, que é um dos mais próximos de Vladimir Putin, disse que é, 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 tocar o regime não é tanto isso, eu nunca disse isso. E, portanto, já cedeu um pouco. Portanto, como eu vinha falando, é justamente a pressão econômica e militar que vão fazer com que a Rússia venha à mesa. Só que eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Infelizmente, a Ucrânia vai pagar um preço gigantesco. Não, mas eu acho que há uma diferença aí, Gunter, com todo o respeito. A gente não tem uma milícia armada, não estou dizendo que o Putin está certo, pelo contrário. Mas a gente não tem uma milícia armada nazista no Brasil, isso é uma acusação gravíssima, né? É uma generalização, é leviano. Agora, é, lá existe... Se você quiser chamar o que acontece no Rio de Janeiro com o nome que você quiser, você pode dar o nome. Não, mas isso não está, bom, enfim, agora o que eu quero dizer... Eu tenho alguns parentes que moram no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns parentes que moram no Rio de Janeiro. Agora, eu vejo lá o pessoal com símbolo, enfim, tem uma responsabilidade disso. Não quer dizer que o Putin está invadindo por conta disso. Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer... Tchau.